Ô Caio, eu tive aí fora, agora há pouco, tal uma lua daquelas que a gente costuma dizer que mosquito voa com uma asa porque com a outra ele fica abanando de tão quente que tá. Bom dia, Sorrisão! Bem-vindo à nossa quinta-feira! Bom dia, Pop! Ótima quinta-feira pra todos nós, pra toda a audiência. Bom dia, Arthur! Pop, tá um sol hoje, aquele sol como é de costume em Cuiabá, mas a gente continua fazendo aquela ronda e também cobrando aquelas situações pontuais em alguns bairros de Cuiabá e Várzea Grande, como é o caso de buracos em Cuiabá e alguns que já vêm até preenchidos com água, isso mesmo. E agora é até um fato inusitante porque é Várzea Grande, então tem água vazando, enquanto isso tem bairro que não tem água, Pop! E o melhor de tudo, a produção tá me dizendo, é que esse problema, essa provocação já teria sido resolvida, o que é melhor de tudo. Eu vou aproveitar que você tá na tela, Caio, inclusive tá aparecendo nesse momento aqui, a equipe da Prefeitura de Várzea Grande trabalhando e resolvendo a provocação que foi ao ar. Tá ali ó, Arthur, tá vendo? Departamento de Água e Esgoto. É porque a gente tem que ter o hábito de repetir o que o Frejá diz na música, que a mesma mão que acaricia, fere e faz ferida. É, com certeza. O Carlos Simões, Pop, que é o diretor do DAE, ele quando recebe alguma provocação, a resolução, a solução é rápida. Só que pra resolver o problema de vazamento de água, ok. Mas e pra resolver o problema da falta d'água? A ausência do abastecimento. A ausência, isso que nós queremos ver, essa rapidez. A imagem que tá no ar agora, Caio, é uma imagem que ontem viralizou em alguns perfis de Instagram, por exemplo, o vovô Perrengue, que eu sigo e gosto muito. Perrengue ontem furou nós que fizemos a matéria, porque ontem mesmo foi postado um vídeo aonde você adentra ao buraco e você tem a água acima do joelho. Aonde foi? Foi também no Jardim Ipanema? Ah, é no mesmo lugar da provocação resolvida. É isso, Caio? Ele virou o Mário Bross. É o mesmo... É isso mesmo, Pop. É lá no Jardim Ipanema. Ó, só pra nós termos noção, foi na segunda-feira à tarde que nós gravamos a matéria. E aí, na terça-feira pela manhã, a nossa equipe pediu uma nota. Duas horas depois, o DAE foi lá e resolveu. Engraçado é que na hora, a comunidade estava gravando e tudo mais, e com certeza alguém enviou o povo e postou o neto aqui e viralizou, viu, Pop? Mérito que eu... Mas é interessante porque a gente foi lá e mostrou o problema de verdade pra mostrar a profundidade daquele buraco que é grande, hein, Pop? E digo mais, a Prefeitura de Vazia Grande tem sido mais rápida na resposta do que a Prefeitura de Cuiabá. É, é verdade. Nós mostramos aquela cratera no Parque das Águas, tá igualzinho foi mostrado. Não resolveu. Então, nós mostramos lá no Parque Baio Bonifácia também aquela situação. Ah, continua... É que é muita demanda, Pop. Parque Baio Bonifácia de referência, porque quem cuida do parque é o Estado. O problema do buraco tá lá na frente. Isso, na calçada, depois ali próximo a Amã. Caio, eu vou começar oficialmente com a matéria onde a população do jardim... O que é que você falou, perdão? O que é que você falou? É que a diferença de Cuiabá e Vazia Grande, Pop, é que o pessoal sempre fala... Eu sou Vazia Grande, eu posso falar. O pessoal vive dizendo que nós somos interior. Então, Cuiabá, por ser capital, precisa estudar os buracos, a situação. Aqui não, é só chegar e fazer. É, Caio. Ó, você continua em nosso link ao vivo. Eu e o Arthur vamos começar oficialmente. Primeiro, mostrando os moradores do Jardim Ipanema sofrendo com a falta de estrutura e, felizmente, sendo respondido na rapidez. Bebê, põe no ponto. Comandante... Dá play. Jardim Ipanema e Vazia Grande. Aqui eu posso dizer, Pop, que tem fartura. Olha esse vídeo aí. Tá vendo aí, ó? Lugar faltando água e aqui tem um ano que tá desse jeito aqui. Já tem um ano já, ó. Ó lá, vai pra dois anos já que tá assim. Cadê o povo que me arrumou esse bagulho aqui, ó? Ó a água escorrendo aqui, ó, ó, ó. Ó. Cadê? Cadê o povo aí da água aí? Cadê? Já tem um ano que tá assim, ó. Olha o tanto de água, ó. Todo dia, todo dia. Todo dia, essa porra aqui, ó. Cadê o povo da água aqui, cara? Ó até onde vai lá, ó. Ó até onde vai. Cadê, ó? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pois é, enquanto muito bairro de Vazia Grande não tem água, aqui tá sobrando pelo jeito. Olha aqui, a situação desse buraco aqui, no meio do asfalto, mas aqui virou, na verdade, uma mina de água. Isso mesmo. É tanta água, ó, Johanna, aqui, ó. É água que não acaba mais. E essa água vai longe, como você viu no vídeo aí, gravado por um telespectador. Aqui, alguns moradores, faz tempo essa situação aí? Se Deus e quando foi inaugurado a Ita, estourou aí, aí vieram aí um dia, fizeram um reparozinho aí e foi embora e nunca mais voltou. E tá aí, 24 horas essa água, assim. Nós passamos aqui, antes da Ita, lá passava até 20 dias sem uma gota d'água. Agora tem água. Agora tem água jogando aí. Só que nessas, Arthur, tem CDC no barra aqui embaixo, tem gente sem água aí. Porque a água não chega lá que derrama tudo aqui. Isso aqui próximo? Aqui próximo. Aí é um descaso, né, com a sociedade, né, uma falta de compromisso, né, uma falta de compromisso. A responsabilidade da parte aqui do governo, né, do prefeito, do pessoal que tinha que resolver esse problema. Não fizeram nada. Não fizeram nada até agora, né. Então faz tempo esse buraco? Já faz tempo já, hein. Já tem mais cinco meses, mais ou menos. Cinco meses por aí. É uma situação complicada. Todo dia essa situação. O senhor mora... Como é o nome do senhor? José Alves. José, é real essa situação? É real. Isso aí, desde que o vizinho aí falou, desde que inaugurou a Ita, passava aqui sem água, comprar uma água aqui a preço de ouro, sem água, água tá aí nesse desperdício aí, desde que inaugurou a Ita. Tá essa situação, água perdendo aí. E muitos vizinhos necessitando aqui, isso aí pode vir pra Baixada aí, tá tudo nessa situação. Isso aí faz falta. Daqui uns dias tá faltando. Porque não é todo ano, né, essa calamidade, gente, falta de água. E quando tem, segunda vez de falar, já foi várias reclamação, inclusive o vizinho aí, funcionário de lá, ele mesmo já foi reclamou, porque isso é na Rede Mestre. Isso é na Rede Mestre. Isso não dá medo de arrumar. Já foi na prefeitura, foi, já procuramos solução com todos nós. A dona Marli, ela é moradora aqui do Ipanema, tá praticamente de frente desse buraco. Ela tem 100% da visão dela comprometida. Infelizmente, a senhora precisa sempre da ajuda, porque imagina cair num buraco daqui, é complicado, né, dona Marli? Se cair num buraco desse, morre, porque já tem quase ano que isso aí tá fazendo aniversário. Por nada, já já faz aniversário. O ano passado, 2020, 2021, compramos água o ano todinho. Tirando da onde não tem pra comprar água. E agora jorrando. E agora jorrando e o buraco, parecendo uma cacimba aí pra derrubar o povo dentro da água. Esse dia caiu um carro aí dentro. Aqui os moradores até sinalizaram com esse cone aqui, sabe, pra ver o que que fazem. A meia não tá furada ainda bem, porque eu vou mostrar aqui o tamanho que tá esse buraco. Deixa eu ver se a água tá gelada. Ó, tá até gostosa. Tá até boa por aqui. Mas olha aqui, a calça vai marcar, Pop. O tamanho desse buraco. Eita, pega. Olha aqui. Olha aqui, Pop. O tamanho desse buraco aqui no Jardim Ipanema. Olha, na altura do meu joelho, que ficou marcado. E ó, há dias vazando. Enquanto isso, tem bairro de Várzea Grande faltando água. Eu tô no Jardim Ipanema, em Várzea Grande. E essa é a situação. Uma verdadeira piscina. Fazendo aniversário por aqui. Mas até hoje, o Dai, muito menos a prefeitura, fez alguma coisa por essa região. Eu vou terminar essa matéria por aqui, mostrando esse descaso aqui no Jardim Ipanema, em Várzea Grande. As imagens são dele, o William Barbosa. Apoio técnico, Marquinhos. Caio Cordeiro, para o programa do Pop. Caio, primeiro parabéns aí, pelo enfrentamento. Não, sem saber ainda a profundidade, ele entrou para mostrar a dificuldade que é também para os moradores, né, Pop? E quem tem uma estatura física minha e a do Caio, entra num buraco desse, é perigoso a água passar da cabeça. Não, e você imagina uma criança também, Pop. Olha o perigo, né? E você tá fazendo certo. A gente utiliza o bom humor, mas imagina uma criança, imagina um idoso, imagina uma moto. Uma criança morrer afogada. Bom, o mesmo morador que fez o vídeo, Arthur, fazendo a provocação com a prefeitura de Várzea Grande, assim que o departamento de água e esgoto de Várzea Grande, o DAE, teve lá, ele utilizou um bom senso. Ah, ele filmou mostrando, né? Ele filmou, e aí eu queria mostrar para a audiência o problema resolvido. Maravilha, vamos lá. Vente a tela, dá play. Diretamente para o programa do Pop, hein? Obrigado, Caio Ribeiro. Gratidão aí, a população aqui do Jardim Panema. Gratidão, a população do Jardim Panema. Mais de cinco meses esse problema aqui. Desperdiçando água. Enquanto outros lugares estão precisando de água aqui na região. Problema sendo resolvido. Graças ao programa do Pop, aí o Pop veio fazer a filmagem ontem, o Caio Ribeiro. Aí eles... O nosso amigo também ali, o Tatinha também ali, ó. Você sabe o Tatinha? O Tatinha aqui. Enviou o vídeo lá. Eu gravei, ele enviou o vídeo. Eu quero só fazer um complemento, não uma correção. Eu jamais vou corrigir você, nego. Velho, mérito de quem fez o vídeo e utilizou uma arma que não tem pólvora, mas que faz um estrago tanto ou mais chamado internet. É isso. É isso. O Caio, ele voltou ao lugar, ele foi ao lugar porque foi provocado pelo morador, Arthur. Que mandou o problema pra nós. E a gente tá sempre colocando que em tempos modernos, e vivimos o tempo moderno, se a senhora, minha amiga, não tem tanta habilidade com esse negócio aqui, o celular, o teu neto tem. O teu filho deve ter. E se na rua que a senhora mora tem um buraco parecido, um vídeo como esse, ele viraliza. Com certeza. Como foi o que aconteceu. O prefeito Calil, no caso em Vazia Grande, vê, os familiares vê, você manda, as pessoas marcam o nome das autoridades. Então eu só preciso fazer um complemento na tua fala. Mérito do morador, que parou o tempo que ele tinha, fez a filmagem, mandou pra TV Cidade Verde. Aí entra a nossa parte e o Caio, né Arthur? De noticiar, de colocar no ar e buscar as explicações. E depois de parabenizar o morador, parabéns ao DAE, ao Departamento de Água e Esgoto, que viu esse vídeo ontem viralizar no Instagram, vários, eu citei o perrengue, e um abraço a quem o administra, e viralizou. Toda vez que nós recebemos um pop-up, uma situação como essa, a nossa equipe de produtores, antes do vídeo ir ao ar, ele liga ou pro secretário, ou pro prefeito, para os responsáveis de cada pasta. Para perguntar, vocês têm uma previsão, quando é que vai ser feito, tá aí o resultado.